Olá, tudo bem? Nossa, já tem seis meses que eu estive aqui com vocês conversando sobre a colocação do meu chip com a doutora Mariana de reposição hormonal. Já tô aqui de novo fazendo a nova recolocação. No primeiro ano eu coloquei o chip de duração de um ano, na segunda vez eu já fui o de seis meses o absorvivo. E naquela época eu pedi para a doutora Mariana até aumentar um pouquinho da testosterona, para melhorar mais massa muscular. Mas aí eu achei que eu tive um pouco mais de queda de cabelo, aumentou muito a obesidade do meu cabelo. E aí dessa vez a gente combinou de voltar novamente para a dose anterior. E aí já tô aqui colocando novamente, porque é uma liberdade, tá livre de passar os cremes, de hormônio todos os dias, diariamente, a gente fica mais livre e realmente, assim, me sentir bem melhor. Mas eu passo a palavra para a doutora Mariana explicar um pouquinho mais. Então, a gente, durante o uso da reposição hormonal, nós podemos fazer, durante as trocas dos ciclos, nós podemos fazer o ajuste das doses conforme a necessidade do paciente, tanto de dosagem quanto de medicamento. A gente pode aumentar ou diminuir alguma dose de hormônio, podemos introduzir ou retirar os hormônios que estamos usando. Então, conforme o efeito colateral, a necessidade de cada paciente, a gente ajusta. No caso da doutora, ela choqueou um pouquinho o cabelo, a pele ficou mais oleosa, com aumento um pouco da testosterona. Apesar de ter um ganho muito importante nos exames laboratoriais e também da parte clínica dela, com relação à testosterona, ganho de massa. Então, a gente vai diminuir um pouco a dose e verificar como que ela vai ficar nos próximos seis meses. Lembrando que a gente pode associar também outras linhas de administração, se necessário. Então, vamos lá, vamos começar novamente a colocação. Lembrando que eles são absorvidos, então a gente não precisa fazer retirada dos anteriores, eles já foram totalmente liberados, inclusive faz os exames físicos no local, desde que não é liberdade, e aí a gente faz uma nova aplicação. E nessa aplicação, ela vai acrescentar o NAD-HDP. O NAD, ele é uma molécula, ele não é um orgulho, é uma molécula antioxidante, que ajuda aí todo o metabolismo celular. Então, a gente está aqui nesse caso, a gente vai reproduzir para melhorar um pouquinho mais a antioxidação, a antifamatória do corpo, que chama natural. Então, a gente também existe uma possibilidade dos perex, que são os anteriores. Hoje, a gente tem a alimentação, a comida, a saúde ou outros medicamentos que podem ser utilizados da pele para facilitar a administração da paciente. E aí No final, nós fazemos um jeito gratuito, o corpo cozido, a paciente vai deixar por volta de 3 a 5 dias. Ele pode tomar banho, ele é na morada, e aí depois retira e pronto. Se necessário, a gente faz uma revisão da cicatriz. Às vezes, tem pacientes que precisam de dar um pontinho no dia, mas depende muito de cada uma. No caso da doutora, a gente fez só um ponto de falta, e vamos retirar aqui 3 dias o curativo para avaliar. Música 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 Legenda Adriana Zanotto